Eu estava na beira da praia Eu tenho quatro irmãzinhas, todas elas são por roseiras São elas Cristina e Rosa, Maria, Lourinha e Tereza Quem dança, porró, meu bem, esqueça a tua tristeza Eu estava na beira da praia, olhando o que as águas faziam Quando eu e ela voltava, quando eu voltava, elas iam Quando eu e elas voltavam, quando eu voltava, elas iam Assim é feito o forró, dança José com Maria Assim é feito o forró, dança José com Maria Eu tenho quatro irmãzinhas, todas elas são por roseiras São elas Cristina e Rosa, Maria, Lourinha e Tereza Quem dança, porró, meu bem, esqueça a tua tristeza Eu estava na beira da praia, olhando o que as águas faziam Quando eu e ela voltava, quando eu voltava, elas iam Quando eu e elas voltavam, quando eu voltava, elas iam Assim é feito o forró, dança José com Maria Assim é feito o forró, dança José com Maria Eu tenho quatro irmãzinhas, todas elas são por roseiras São elas Cristina e Rosa, Maria, Lourinha e Tereza Vem dança, porró, meu bem, esqueça a tua tristeza São elas Cristina e Rosa, Maria, Lourinha e Tereza Vem dança, porró, meu bem, esqueça a tua tristeza São elas Cristina e Rosa, Maria, Lourinha e Tereza Vem dança, porró, meu bem, esqueça a tua tristeza São elas Cristina e Rosa, Maria, Lourinha e Tereza Vem dança, porró, meu bem, esqueça a tua tristeza